O caixa eletrônico do Banco do Brasil está instalado no mercado do conjunto de seu Arco Verde 1. O local é fechado durante a noite e é vigiado por seguranças de uma empresa particular. Por volta de uma hora da madrugada, oito homens invadiram o mercado, renderam os vigilantes e tomaram as suas fardas. Dois bandidos vestiram os uniformes e para não chamar a atenção da vizinhança, foram para a porta do mercado se passando pelos seguranças. A ação durou cerca de 30 minutos. O maçarico foi utilizado para arrombar o caixa eletrônico. Quase todo o dinheiro foi levado. A empresa responsável pela segurança do local realizou a perícia e constatou que apenas um compartimento com as cédulas não foi levado. Mas apenas R$ 160 foram deixados no equipamento. Os vigilantes ficaram sem roupas. Foram eles que acionaram a polícia militar que iniciou as buscas ainda durante a madrugada. Toda a polícia militar do PI está no encalço dos meios, está tentando procurar os meios, achar. Nós estamos trabalhando em prol disso aí. O arrombamento do caixa eletrônico está sendo investigado pelo oitavo distrito policial. O delegado do DP acredita que a quadrilha veio de outro estado para cometer o crime. Isso aí é uma coisa organizada, certo? E feita por pessoas de outros estados também. Mas isso é um trabalho que a polícia vai ainda averiguar. Mas que há uma certa mixigenação em relação a isso. Ah, não é só de fora não.